Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda, e hoje eu quero falar com vocês sobre Banco Central, debate regra que pode acabar com cartões sem anuidade das fintechs. Já pensou o Banco Central bater o martelo e aprovar os cartões que não tem anuidade, não ter mais no país? Todos com anuidade? É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal, hoje. Vamos a essa nota então, que está repercutindo muito referente ao tema, veja. Uma proposta de mudança de lei do Banco Central coloca em consulta pública desde outubro do ano passado pode limitar o modelo de negócio de startups fintechs às startups financeiras, que oferece cartões de crédito e débito sem anuidade a acirrar a concorrência com bancos tradicionais. Atualmente o segmento de cartões tem tarifa de intercâmbio do TIC regulada pela circular 3817 de 2018. O documento definiu que o limite máximo para essa taxa passou de 0,5% por transação. Na época a justificativa era trazer mais eficiência ao ecossistema brasileiro de pagamentos. Para essa mudança acabou criando uma distinção entre as tarifas pagas aos bancos e as fintechs, porque o texto não se aplica aos cartões dessas últimas. O motivo para isso é que a maioria das startups financeiras não emitem cartões de débito e sim cartões pré-pagos, o que não está sujeito à regulação. Hoje o TIC dos pré-pagos é definida pelas bandeiras e cobrado para aumentar o emissor do cartão. Cartões das fintechs normalmente não são débito e sim pré-pagos e com isso escapam de regulação do Banco Central. Portanto as fintechs são contrárias às mudanças por defender que o impacto negativo nas suas receitas seria imenso. Segundo o levantamento da Zeta, organização de empresas com o Nubank e Mercado Pago, os seus clientes teriam pago em torno de 24 bilhões em tarifas no ano passado se o novo limite estivesse em vigor. A consulta pública do OBSC já foi encerrada e se encontra em fase de análise de proposta. Na ocasião, a Federação Brasileira dos Bancos, Febraban, se disse contra o tabelamento, mas defendia que as propostas trariam um tratamento mais insômico, ou seja, tornaria o tratamento entre bancões e fintechs mais equilibrado. Já a Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços, ABEX, que reúne grandes bancos e fintechs, defende que a solução ocorra via autorregulação. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos, não pode deixar de dar aquele like se você quiser também. Nós temos o clube do canais, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito e Alta Renda. Temos as versões Iniciante, Pleno, Amo Alta Renda, Sou Black Card Luxo, onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros, além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. Pois bem, lá atrás temos um vídeo no canal onde eu disse que o Banco Santander havia entrado com uma ação aí contra o Nubank e tal, referente a esse assunto, mas porque o Nubank, segundo a instituição, o Nubank emite um cartão de crédito, como esse, e emite o cartão de débito chamado de débito. No entanto, para que o Nubank não pague grandes impostos, o Nubank, na sua nomenclatura, ele define esse cartão de débito como um cartão pré-pago. E se é um cartão pré-pago, está dentro dessas orientações da lei que vocês viram aqui na matéria. No entanto, é um cartão de débito. Porém, o Nubank chama de cartão pré-pago. Cartão pré-pago, teoricamente, é um cartão que vocês sabem como funciona. E o cartão de débito é um cartão emitido para você usar em transações no débito dos grandes bancos que eram até o momento. Chegou a Sintex e começou a emitir o cartão de débito, exatamente igual de banco, porque com esse cartão do Nubank eu posso fazer saque nos caixos e usar na modalidade débito. E não é modalidade pré-pago, é modalidade débito. No entanto, pela nomenclatura, é chamado de pré-pago. E assim, eles vão tendo aí umas receitas maiores, não pagando essas grandes taxas como aqui foi mostrado. Por isso que está essa situação aí rodando no mercado. Leandro, como que você vê isso? Eu não acredito que deva acabar cartões sem anuidade. Não porque o mercado hoje, o Nubank cresceu literalmente. Estamos usando o Nubank como um cobaia aqui, mas praticamente todas as instituições financeiras que usaram essa metodologia de cartão pré-pago ou cartão de débito, cresceram no país. Você pega o Nubank, o C6 Bank, pega o próprio Santander que lançou cartões sem anuidade. As fintechs praticamente têm. Então, o assunto é muito polêmico e que vai dar um burburinho muito maior se isso acontecer. Eu não acredito, Leandro, que os cartões sem anuidade vão acabar. Eu não acredito. Agora, podem regulamentar, sim. Pode ser que eles taxam em algum outro produto ou alguma coisinha a mais para continuar com o cartão sem anuidade. Mas isentarem, sim, a eliminar o cartão pré-pago ou cartão de crédito ou cartão de débito, seja ele como for chamado. Não ter anuidade ou sem anuidade ser eliminado, isso não pode acontecer. Manter o cartão sem anuidade vai atender uma quantidade de pessoas que não podem pagar anuidade. Então, isso depende da instituição financeira, não em si do Banco Central. O Banco Central pode pôr as regras, mas determinar que o banco vai cobrar anuidade ou não, aí já é outro ponto. Está aí para vocês a matéria, para que vocês fiquem conscientes do que está acontecendo nesse mundo referente às fintechs poderem não ter mais cartões sem anuidade. Será que é verdade? Vamos acompanhar, então, aqui no canal Cartões de Crédito. Vendo o nosso quadro as rapidinhas do Alta Renda. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. 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 Obrigado.